Travessa de Audate Rachid Caminhão Um problema no meio dos paralelepípedos Terça-feira, 12 de abril de 2022 Uma rua com paralelepípedos, liso, há mais de 50 anos Não colocam a camada asfáltica aqui, não colocam um calçamento mais seguro E olha aí, o caminhão não conseguiu passar pela Travessa de Audate Rachid Mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece não Olha aí Difícil, né? Essa rua já devia ter trocado esse paralelepípedos há muito tempo, mas não Vamos empurrando com a barriga Quando acontecer uma tragédia, aí vão resolver Travessa de Audate Rachid Ficolatina, tarde de terça-feira, 12 de abril de 2022 Já foi pedido que essa rua Jaldate Rachid se atravessa Receba um tratamento especial É uma via que faz ligação da cidade alta com o centro E ela é calçada com um paralelepípedos liso Algo que não existe mais esse tipo de pavimentação E olha aí, mais um problema sério Caminhão, olha aí Parado De frente ao prédio E como o paralelepípedos é liso, dificilmente Resolve-se o problema logo Se estivesse chovendo, então, era pior ainda Aí que isso vai ficar mais difícil Isso em Colatina Tarde de Terça-feira, 12 de outubro de 2022 Travessa Jaldate Rachid Calçada com paralelepípedos Não é a primeira vez que acontece isso Veículos deslizam nessa rua, nessa travessa Já foi pedido no orçamento para que colocasse um pavimento melhor Retirasse essa pavimentação de paralelepípedos antigo Nada foi feito É triste, né? E é uma via de acesso alternativo Já que a Humberto de Campos, às vezes, está interrompida Tem que se utilizar através da Jaldate Rachid Situação desconfortante Há poucos dias, fizeram a escavação entre a Jaldate Rachid e a Florisvaldo Caetano Olha ali, foi tapada hoje lá a cratera Agora olha a situação Tentar consertar essa Tirar esse calçamento de paralelepípedos da travessa Jaldate Rachid Gente, estou esperando uma tragédia mesmo Só pode ser É triste ter que fazer isso Mas a gente tem que fazer Tem que mostrar A administração municipal Olha essa rua Jaldate Rachid Sejam inteligentes Tenho cérebro Tô esperando a tragédia acontecer Não se tem mais calçamento com paralelepípedo numa cidade, não, gente Acho que nem na zona rural não se usa mais Resolva esse problema Abram esses olhos Tô esperando o acidente acontecer primeiro Pelo amor de Deus Pra você no facebook.com barra paulo maciel da rádio Canal no youtube paulo roberto maciel Instagram paulo roberto maciel 6 barra Blog repórter paulo maciel ponto blogspot.com Quase aconteceu uma tragédia aqui Já foi pedido que se troque esse calçamento Essa pavimentação de paralelepípedo Se deu jeito nessa travessa Jaldate Rachid E não foi feito Imagens na internet tem muitas É triste uma coisa dessa A gente não gosta nem de ficar criticando não Mas tem hora que a gente tem que fazer até mesmo Pra evitar a tragédia, mortes Pelo amor de Deus Competência também é demais, né Ainda bem que deu tudo certo Parabéns aí aos motoristas Os dois motoristas Um que puxou e o outro que segurou o caminhão Porque a culpa não é deles não A culpa é da administração municipal Por esse pavimentação Por esse pavimento aí de paralelepípedo liso aí Que ninguém aguenta Desculpe o desabafo Mas nós temos que fazer isso Pra ver se tomam uma medida efetiva Precisava em colatina de um ministro Como Tarsidio de Freitas Da infraestrutura que deixou o governo Para concorrer Ao governo de São Paulo Um homem que faz Que acontece Quase que esse carro bateu no prédio aqui Pelo amor de Deus A gente não aguenta isso não Senhores da administração Tome a medida efetiva, gente Estou esperando o que? Tragédia acontecer? Tragédia acontecer?